Música Meu nome é Jerônimo, tenho 26 anos, sou advogado, faço parte da Postural de Comunicação da Paróquia Santo Antônio de Planura. Acredito que estamos vivenciando um período atípico, né? E da minha parte, com tudo isso, é que estou crescendo muito como pessoa e também na espiritualidade. Durante esse período de transmissão, das igrejas estarem fechadas e a gente estar transmitindo, acredito que tivemos muitos desafios, mas a principal delas é a falta de adaptação à tecnologia. Eu, da minha parte, não sou muito adepto, mas, graças a Deus, estamos levando e transmitindo a mensagem de Deus aos lares, às famílias. Bom, um fato que me chamou muita atenção durante esse período em que as igrejas se encontram fechadas foi no Domingo de Ramos. Quando eu estava filmando a processão de entrada, vi pela janela uma família, uma família que estava com seus aminhos participando da celebração. Foi a partir daí que comecei a ter mais gratidão em estar ali todos os dias evangelizando. E eu deixo uma mensagem final. Apesar de que estamos separados pelas mãos, estamos unidos em oração. Que Deus nos abençoe.